Olá meus amigos. Gostaria de expressar desde o início que há uma decepção clara e enganosa no trailer. Em outras palavras, haverá um salto no tempo de mais de 5 anos entre a cena em que Ando diz que não pode vencer e a cena em que Isa e Fritz se abraçam enquanto sorriem. Aliás, um trailer tão complexo e engenhoso foi dado para não revelar o episódio final. Vamos falar sobre a foto da família feliz primeiro. Provavelmente esta cena será a última cena do nosso desgosto. Enquanto Fritz e Sinan estão alegremente jogando bola com uma menina e um menino, Isa é refletida no fundo como grávida de seu novo bebê. Fritz bebeu o sonho de Yaman. Dizendo que você pode vencer o mundo, filho, Yaman sorri para Fritz. Porque ele foi morto por Yaman e foi enterrado anos atrás. Ambos os filhos podem ser filhos de Isa e Fritz, é difícil adivinhar agora se eles são gêmeos. Fritz cria muitos filhos, então Isa está esperando outro bebê. Não podemos ver Yaman e Musa na mesa, isso é um pouco interessante. Se você perguntar onde está Yaman, talvez ela esteja preparando a mesa na cozinha, afinal, ela não machucou nem um pouco a vadia nesse sentido. Dissemos que Betul e Mirza começaram uma nova vida no exterior, mas é claro que ela poderia ter vindo visitar o feriado. Vamos dar uma olhada em quem mais está na mesa da família. Fritz em uma cabeça, azada na outra, veria-se sentada à mesa ao lado de um menino de casaco azul, e há uma linda garota na mesa. À esquerda, há um homem e uma mulher que só podem ser vistos de fundo, que acho que podem ser Betula e Mirza ou Musa e sua esposa. Além disso, Penar é refletido como um chegando à mesa no último momento. Naquela época, anos se passaram, Fray pode ter confessado sua culpa na morte de Adnan e foi libertada depois que ela foi presa. Porque Isa se lembrará do que aconteceu durante o acidente em que perdeu a memória e dirá que Fray é a assassina de Adnan. Fray também confessará os crimes que contará sobre as tramas que fizeram com Batiar. Enquanto isso, é claro, muitos detalhes podem ter surgido, como a tentativa de Batiar desvingar usando o Iaman e Fray, e Batiar pode ter recebido sua punição. Mas como Fray está morando na mansão ou sendo convidada para a festa, o sultão Azade e Aiz podem ter assinado a foto da família feliz juntos, dizendo que é hora de apagar os vestígios ruins do passado. Assim, acho que a família, que transformou o dia de festa em uma oportunidade, deixará o ressentimento e o ódio de lado e decidirá viver uma vida feliz e nova, e terá um lugar em nossa memória. No entanto, ver Andy no início do segundo trailer final nos deixou preocupados. Há uma situação muito óbvia que acho que amigos cuidadosos notaram. Acho que a cena em que Andy é visto não é a mesma cena de uma feliz manhã de feriado. Quando Andy diz eles não podem vencer, eu não vou deixar isso acontecer, ela tem uma cicatriz na sobrancelha e seu cabelo é curto. Em outras palavras, essa cena será a continuação das últimas cenas do episódio anterior, é um dos eventos que aconteceram antes do salto no tempo. Eu compartilhei com vocês que o cabelo de Andy é visto longo nas fotos do set. Como Andy, que atirou e matou o Yaman no coração, não será libertada, ela primeiro tentará escapar por um tempo, ir para a casa de seu pai e ficar alarmada. Enquanto isso, vimos no primeiro trailer que Andy estava chorando com a notícia da morte da Yaman. Andy, que mais tarde é procurada pela polícia, observará secretamente de longe como ela não pode comparecer ao funeral da Yaman. Vendo que Azade está confortando Ferai e que a família se uniu após a morte da Yaman, Andy jurará uma nova vingança. Mas agora que podemos ver pela aparência dela, Andy pode ter enlouquecido completamente. De acordo com as informações do set, esperamos que Andy cometa suicídio, mas por outro lado, vemos uma foto dela com cabelos compridos. Então Andy estará vivo por um tempo, provavelmente por um ano ou mais? A imagem de família feliz, por outro lado, pode ser pelo menos 5 ou 7 anos após o salto temporal, dependendo da idade em que as crianças crescem. No resumo do episódio, o fogo da vingança em Andy, que atirou em seu marido, se acende. Ele não vai parar sem fazer seu último movimento. Acho que Andy cairá no poço que ela mesma cavou e será caçada no caminho da caçada. Para resumir, Yaman faleceu, Andy foi punida e cometeu suicídio enquanto fugia da polícia ou montava sua própria armadilha enquanto buscava vingança. Fray confessou seu crime e foi punida, Batiar pagou o preço pelo que fez, foi revelado que Pnarr era provavelmente filha de Vadia, o amor do Número Eifer deu seus frutos nos anos seguintes, eles se transformaram em uma grande família com uma garota, um menino e um bebê a caminho. Muge provavelmente se formou na universidade, casou ou ficou noivo, Batula e Mirza começaram uma nova vida. Fray, por outro lado, continuou sua vida em um canto reservado para ela na mansão com a memória da Yaman. Como a mansão já permaneceu na família Sankakzade, outros membros da família viveram felizes com a herança da mansão. Claro, Yaman, como a pessoa que representa o coração ferido no nome da série, terá falecido como um herói tanto para ferido quanto para a família Sankakzade, e suas fotos ficarão penduradas no canto. Estes contém estimativas e informações, se tivermos quaisquer deficiências e falhas, peço sua indulgência, meus amigos. Esperamos ver as respostas restantes na final. Claro, pode haver perguntas que não podemos responder, porque este é um final precoce, infelizmente, então acho que não ficaríamos surpresos se não fosse um episódio muito satisfatório. Até mesmo o trailer final de nossa série, que se tornou nosso We Heart Wound, conquistou seu lugar entre os vídeos de tendências. Os direitos da nossa série eram muito mais do que 32 episódios. Em uma época em que as mídias sociais são tão eficazes, infelizmente, os esforços das pessoas estão sendo destruídos com as classificações feitas pelo TUC com 1500 aparelhos de medição. Além disso, pessoas como nós, que assistem às finais sem assistir à série de TV que amamos o suficiente, também têm o direito. Definitivamente, acho que as medições de mídia social devem continuar sendo um elemento para as classificações, e as autoridades oficiais também devem se preocupar com isso. Se fosse esse o caso, nossa série podia ter sido muito mais longa. Não importa o que aconteça, o amor número Eifer será eterno para nós. Como o coração ferido de Frit e a família Sancaxá de Ayaman, nosso coração ferido será o amor de Aize e Frit, ou seja, número Eifer. Obrigado a todos os jogadores e colaboradores. Bom ter você Aize, Frit, boa sorte. Seja bem vindo número Eifer. Chegamos ao final do nosso vídeo por enquanto. Não se esqueça de ativar as notificações para ser avisado de novos vídeos. Vejo você em outros vídeos. Cuide bem de você mesmo. Tchau, tchau.